Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Meir e Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no clube de autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 3, somos todos divergentes em algum ponto. Mais tarde quando cheguei em casa me dediquei a fazer algumas tarefas domésticas. Elas eram tanto uma obrigação para mim quanto uma terapia. Ajudar em casa eram dos deveres que meus pais me impuseram desde cedo para criar responsabilidade. Quanto a mim via também como uma espécie de relaxe, pois podia esvaziar a cabeça de pensamentos e dúvidas, apenas concentrada na tarefa. Terminadas as tarefas já estava com as ideias mais bem ajustadas na cabeça. Liguei o computador e comecei a pesquisar sobre doenças que podem causar ausências repentinas nas pessoas, como se a pessoa estivesse desligada do mundo por alguns instantes. Surgiram muitas explicações. A mais preocupante foi um tipo de epilepsia em que o doente ao invés de ter convulsões como no tipo mais comum, tem ausências de consciência. Fiquei temerosa de ser isso. No outro resultado de busca tinha uma referência ao filme Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher, e nele o personagem tinha umas ausências repentinas durante a adolescência e quando ficou o adulto descobriu que podia transferir sua consciência adulta para o passado, na consciência vazia dele mesmo quando jovem. Uma viagem muito louca e que em cada jornada algo era modificado no passado, mudando também o presente, de formas cada vez mais inesperadas. Tudo termina até bem, mas o personagem vai para o hospital de loucos também. Nesse momento, o canto da tela do computador deu sinal de que havia mensagem nova para mim através do blog. Fui para meu acesso de administradora do mesmo e cliquei na caixa de mensagens. A mesma dizia. Hashtag não vai encontrar a solução do problema de seu amigo na internet. Você deve continuar a alimentar seu blog com críticas de filmes que falem da revolução. Outra vez fiquei assustada com a escolha de hora desse meu interlocutor misterioso. Será que estava sendo vigiada por algum hacker de computador, que conseguia saber tudo o que estava fazendo no meu computador? Seria uma explicação bem melhor dos acontecimentos no meu blog desde que Marcos chegou na minha vida. Mas isso não explicava a voz em minha cabeça e nem meus sonhos. Muito menos indicava alguma ligação com o problema com Marcos, se é que havia algum problema. Decidi encarar a situação de frente e perguntar. Cliquei em responder na mensagem. Hashtag quem é você afinal? Agora era esperar uma resposta. Aproveitei que estava acessando o blog e resolvi alimentar as chamadas sobre os futuros lançamentos no cinema. Pesquisei e vi que estava previsto para o fim do ano o lançamento do filme Divergente. Assisti a alguns clipes, entrevistas e comentários de bastidores. Era mais um filme com jovens num futuro pós-apocalíptico que lutavam contra um sistema opressor. A figura central era mais uma vez uma garota, como em Jogos Vorazes, e o filme também era baseado num livro besteler escrito por uma mulher. Vinha sendo recorrente naquela época filmes baseados neste tipo de livros de ficção e fantasia, escritos por mulheres e com figuras femininas como personagens centrais. Era o caso também da saga Crepúsculo. A série de Harry Potter também tinha sido escrita por uma mulher e apesar do personagem ser masculino, o pequeno mago era na verdade totalmente dependente da amiga Hermione Granger, muito mais esperta e determinada que ele, apesar de ele ser mais poderoso. Talvez fosse o espírito do momento em que as mulheres vinham sendo cada vez mais empoderadas. Fazia sentido. Havia, há, muito mais mulheres que homens no mundo. Nós estudamos mais, lemos mais, sabemos focar em várias coisas ao mesmo tempo. O mundo ainda era dominado pelos homens, mas eles estavam ficando cada vez mais dependentes de nós mulheres. Na escola mesmo havia mais meninas que meninos, nossas notas eram sempre as melhores. Nos trabalhos em equipe a liderança sempre recaia sobre nós e sem nós os meninos pareciam sempre meio perdidos. A exceção neste aspecto era justamente Marcos, que sempre demonstrava mais segurança no que falava e no modo de resolver as questões. Não podia ser apenas a idade, ele era somente alguns meses mais velho que a maioria de nós, talvez fosse a vivência em muitas outras escolas, quem sabe até outros países, já que seu pai era diplomata. Por que ele não partilha essas coisas comigo? Pensei comigo mesma. Ou podia ser algo mais? Meus devaneios enquanto lia e pesquisava foram encerrados com o aviso da nova mensagem que havia chegado. Justamente a que estava esperando. Abri. Hashtag acho que ainda não está preparada para compreender a resposta, minha cara Meire, mas logo vai entender tudo muito claramente. No momento, apenas um conselho, não há nada de errado em ser divergente. Era inacreditável. Novamente parecia que estava tendo meus movimentos no mundo digital vigiados por alguém. Estava com medo, mas também profundamente irritada, pois o que mais detestava era ser manipulada. Desliguei o computador e fui fazer minha lição de casa. Tinha meu futuro para cuidar. Mais tarde durante no jantar falei com meus pais a respeito das situações que estavam me preocupando no momento. Acho que preciso instalar um sistema de segurança melhor no meu computador. Por que acha isso, querida? Perguntou meu pai, que por coincidência era engenheiro-chefe de uma empresa de desenvolvimento de software. Em umas duas ocasiões neste último mês tive a impressão de que alguém que me contata pelo meu blog sabia todos os meus movimentos na internet. Esse seu blog, Meire, minha mãe interviu com. Preocupação. Sua mãe tem razão. Normalmente as invasões de hackers acontecem por descuido de usuários nos espaços públicos que frequenta, dentro e fora da internet. Provavelmente deixou algo escapar em suas postagens, comentários ou conversas. Papai tinha até razão, mas o que estava ocorrendo era muito estranho. Mas é muito estranho, papai. Outra coisa. Estou com medo do Marcos estar doente. Como assim, Meire, o que ele tem? Perguntou minha mãe. Não tenho certeza, mas em duas ocasiões ele ficou ausente de onde estava, como se estivesse fora do corpo, depois voltou. Pesquisei na internet e pode ser um tipo de epilepsia que dá essas ausências ao invés de convulsões. Já ouvi falar nisso, Nero. Pode ser bem difícil de ser detectado. Minha mãe é médica, por isso a facilidade dela em entender o problema. E os pais dele? Perguntou meu pai. Bom, ele me disse que fica muito sozinho com uma empregada e um motorista, pois o pai é diplomata e está fora do país com a mãe. Diplomata é? Que interessante. Mas seria bom se pudéssemos conhecer um pouco mais sobre ele. Afinal ele vem frequentando muito nossa casa. Conversei sobre isso com ele hoje, papai. Bom, Meire, se ele está realmente com algum problema, é responsabilidade dos pais dele ajudarem, mesmo estando longe. Você pode até dar apoio, mas lembre que não é problema seu. Mamãe concordou com a cabeça. Nota. Os pais podem ser muito protetores quando se trata de sua prole, mas bastante egoístas quando se trata dos filhos dos outros. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho